O braço de uma morena é quase morro, belo dia Me dá-me medo, meu cenário de amor Não me alcancei, não vá na rua de São Carado Já passaram por baixo da dor Me veio uma viola na parede E um arreiro me convidando a balançar Na minha menina canta, na rua veio o volume O cheiro de amor me perco de peito Numa esteira O meu sapato, o meu sapato dela Em cima da cadeira dela, minha bela cela Ao lado do meu pego, a fonte de caçador Que sensação Minha morena no beijão de riqueza beira A lua, uma ventrinha, pela frente da cadeira O meu sapato, o meu sapato dela O braço de uma morena é quase morro, belo dia Me dá-me medo, meu cenário de amor O lã-de-a-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá Já amassado o povado no batom O cheiro de uma viola na parede E um arreiro me convidando a balançar O campeão da cama